Arthur tem apenas 4 anos, mas dá show na pista de skate. O garoto que treina apenas 2 meses já faz manobras radicais sobre as 4 rodinhas. E tudo começou com um presente da irmã Ana Vitória. Sempre vi ele brincando, né? Ele brincando de luta, assistia capoeira, gosta muito de assistir MMA, boxe, perguntava o que ele queria. Sempre falou que queria fazer alguma atividade física. E ele ganhou uma bicicleta, mas ele não gostou muito de andar de bicicleta. Sempre falou que queria um skate. Aí foi que eu dei um skatinho pequeno pra ele, porque eu fiquei até um pouco receosa, né? Porque eu me pequenio ele. Aí ele andou, mas não dava certo porque o skate era muito pequeno. Então foi quando a gente presenteou ele com esse skate, e agora ele só quer andar todos os dias, ele treina em casa. E como é que fica o coração da irmã? Ah, orgulhosa dele, desenvolvimento dele, de ver que ele gosta, que ele aprende, que ele se empenha, né? Ele ajuda também nos estudos dele, né? Ele tem uma atividade a mais pra fazer no dia a dia, querendo não afasta um pouco das redes sociais, do celular, né? Porque ele já brinca mais. É algo que ele gosta, que ele se encontra. Então isso é muito importante pra ele e pra mim também. A gente sempre trabalhou muito essa resiliência dele, né? De como ele se comporta, de como ele entende as situações, como ele trabalha essa dificuldade ou quando ele cai. Então aí quando ele veio aqui na primeira vez, ele falou, Ana, eu caí. Eu disse assim mesmo, cara. O skatista, é importante não desistir, né? Ele falou, é, eu não desisto não. Então ele é assim, ele cai, levanta e eu digo, foi só um pulinho, vamos lá. Que a vida é assim mesmo, a gente cai. Sempre demonstrando interesse por esportes, o garoto ganhou uma bicicleta, mas não se adaptou. E foi acompanhando um campeonato de skate que tudo mudou. Os pais não escondem o orgulho com a rápida adaptação do filho ao esporte radical. E comemoram cada manobra. O Arthur, ele sempre foi um menino muito, muito arteiro, muito incomodado. Ele nunca gostou de ficar parado. E aí a gente, assistindo a um programa esportivo, o Arthur viu um campeonato de skate pela televisão e ficou fascinado. E aí foi quando ele pediu o skate de presente e aí a gente incentivou. A primeira, o Arthur já foi mostrando suas habilidades no skate. É um esporte muito radical, né? E toda mãe, quando vê seu filho no esporte, com interesse em praticar algum esporte, fica super feliz. E aí o propósito é realmente incentivar. Mas quando ele disse, eu quero skate, realmente o coração da mãe ficou meio balançado. Porque é um esporte radical. Posso dizer que é perigoso, né? Porque se você não tiver todas as habilidades, você realmente se machuca. E a mãe nunca quer ver o seu filho machucado. Sempre quer ver ele inteirinho. Mas o Arthur, apesar de ter quatro anos de idade, está se mostrando um verdadeiro, um amador, um principiante, né? Vamos ver o que vai ser daqui pra frente. O que eu espero é que ele faça do esporte não só um meio de vida, mas que ele sirva de exemplo para outras crianças, para outras famílias, que o esporte seja um caminho, seja um meio que ele continue estudando e que ele, desde pequeno, ele siga o que ele achar por bem dentro desse parâmetro de moral, de legalidade, de bondade. Ele cresça por meio do esporte, se for da vontade dele. Apoio familiar, você pode ter certeza, ele vai ter. Agora, um ressentimento que eu trago é a falta de incentivos de se descobrir talentos. De repente, o Arthur pode ser um talento, pode ser um cara que venha despontar no esporte nacional, local, nacional, internacional, representando o Piauí em competições esportivas. Se depender da gente, você pode ter certeza. Mesmo que não haja incentivo por parte do Estado, de quem é de direito, mas nós vamos dar a nossa contribuição, incentivando para que ele participe de campeonatos e siga o caminho dele. Arthur desliza com desenvoltura sobre a pista, executando manobras com uma naturalidade bem profissional e muito amor ao esporte. Por que você gosta de skate? É porque eu adoro andar de skate, todo o tempo que eu ando de skate, é muito legal eu andar de skate, eu sei andar de skate, eu amo skate.